Olá, meus amigos, meus amigos aventureiros, aquele salve para todos vocês amantes da natureza, sejam todos bem-vindos ao meu canal de trilhas e viagens, é com grande satisfação poder retornar aqui ao canal para trazer vídeos novos para vocês assistirem e muitas informações privilegiadas e detalhadas de cada um desses lugares, e cada um desses lugares, aqui no perfil do meu canal, você encontrará diversos vídeos mostrando detalhes de cada viagem que eu tenho feito aqui pelo Brasil, tanto como praias, mirantes, trilhas no meio da mata, cachoeiras, vales, rios, cânions e muito mais. Além de vocês poderem encontrar vídeos sobre esportes radicais no meio da natureza, como rapel, tirolesa, trekking, montanhismo, surf, mergulho, escaladas e etc. Esse só é um aperitivo da primeira parte de vídeo, relatando e mostrando detalhes todo o percurso do Vale das Ostras. Ficam ligados aqui no canal para um novo vídeo, a segunda parte do Vale das Ostras, onde finalizaremos a trilha sobre as cachoeiras e as águas cristalinas, até a última cachoeira principal, que é a Cachoeira do Meu Deus. O Vale das Ostras é formado pelo Ribeirão das Ostras, o rio que atravessa a Caverna do Diabo. Após deixar a caverna, o Ribeirão percorre um trajeto até Desalgar, no rio Ribeira de Iguape, passando por diversas cachoeiras, inclusive a queda do Meu Deus. A trilha tem 10.200 metros, demora em média de 5 horas, nível de dificuldade médio, acesso da trilha via comunidade Sapato, na estrada SP-165, entre as cidades de Eldorado e Iporanga. No município de Eldorado, tem uma mudança de pequenos córregos e ribeirões de águas límpidas, com inúmeras cachoeiras e piscinas naturais, ótimas para banho e mergulho. A trilha do Vale das Ostras, esse caminho é muito especial. Se você tirou o dia para tomar banho de cachoeira sem nenhuma outra atividade, esse é o caminho mais interessante. Nessa trilha, o acompanhamento de guias locais é indispensável e é proibida a entrada sem eles. Diferente do caminho mais curto, essa trilha começa um pouco mais à frente e a placa de indicação é um pouco mais aparente. Ainda assim, continua sendo antes da entrada do núcleo da Caverna do Diabo. Esse roteiro nos proporciona conhecer 12 cachoeiras por quase 7 quilômetros percorridos, ao todo, entre elas a Cachoeira do Engano, Cachoeira da Meia Volta, a Cachoeira Escondida, o Salto Triplo, a Cachoeira do Funil, do Palmito e do Papo, e o Poço Verde e o Poço Azul. E a bela e a última cachoeira, Queda do Meu Deus. Nessas áreas com alto índice de preservação, não são encontradas apenas florestas, mas também importantes comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades caixaras, imigrantes e uma riquíssima fauna e flora. Aconselho a todos a fazer a trilha com calçados de trilha, para ter uma melhor aderência, porque grande parte da trilha você vai passar em meio de rios e piscinas naturais e cachoeiras. Agora, aumenta o som, curte essa vibe maravilhosa e toda essa natureza, que é o complexo de muitas cachoeiras, a trilha pelo Vale das Ostras. Música 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 Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo, Como já havia dito no início do vídeo, como já havia dito no início do vídeo, haverá a segunda parte desse vídeo, que é a continuação até a última cachoeira, que é a cachoeira do meu Deus, do Vale das Ostras. Assim, dessa forma, finalizando todo o circuito do complexo da Cachoeira dos Vale das Ostras. Agradeço a todos que tenham assistindo a Cachoeira dos Vale das Ostras, para fortalecer e valorizar aqui o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like, compartilha nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp, quem quiser receber notificações no seu celular ou no computador, é só ativar o sininho. Além dos hards acima aqui do vídeo, no final deste vídeo, no final deste vídeo, deixarei mais dois vídeos sugeridos aqui do canal, é só assistir e conferir. Links das minhas páginas das redes sociais estará na descrição deste vídeo, e como sempre, desejando a todos aquele forte abraço, muita paz, tudo de bom, sempre se encontramos no próximo vídeo. Links das minhas páginas das minhas páginas da Cachoeira dos Vale das Ostras